A assinatura aconteceu durante um evento no Palácio Iguaçu, que celebrou o Dia dos Povos Indígenas e contou com a participação de representantes de várias etnias e de outras autoridades presentes no Estado. Com a participação desses povos, a proposta do Conselho é formular a política estadual para os povos indígenas, para incentivar a continuidade e a revitalização cultural dessas comunidades, como está previsto na Constituição Federal. Criar um canal direto, permanente com os povos originários, em especial com as nossas tribos indígenas do Estado do Paraná. O Paraná tem várias delas espalhadas pelo Estado, todas elas em um bom relacionamento com o Estado, o Estado de alguma maneira tentando colaborar para que eles possam ter o seu ambiente sempre preservado, mantendo a sua cultura, suas tradições, mas também criando oportunidades. Nós queremos sempre ter esse relacionamento e esse diálogo, para que eles possam manter na sua cultura, as suas raízes e tradições, mas também que eles possam ter a oportunidade de estar nas universidades, montar as suas cooperativas, produzir, criar a sua própria renda. Então, esse é um modelo moderno que nós temos desse relacionamento. E o Conselho vai dar essa oportunidade desses representantes dos povos originários aqui do Paraná estarem permanentemente participando das decisões do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade Racial, existem 63 aldeias indígenas no Estado, onde vivem cerca de 26 mil pessoas. Lideranças indígenas falaram das demandas. O que nós estamos aí pleiteando há 20 e poucos anos? Habitação. Habitação, nós estamos com um problema sério de habitação em todas as terras indígenas. E outra, que nós queremos uma renovação da educação indígena para os povos indígenas. Queremos também levar como um projeto e defender também as demandas dentro dos povos indígenas. concurso público com relação às cotas para os indígenas. Vamos defender isso, vamos criar um documento, vamos criar um projeto para levar aí para a Secretaria de Educação para rever melhor essas questões. Também a saúde, o meio ambiente, as fontes que nós queremos preservar e ter uma vida diferenciada para cada indígena que está lá dentro da terra indígena. Projetos com as florestas também estão em pauta. A ideia de a gente fazer a ocupação da floresta é justamente para isso, para poder fazer a recuperação da área, que hoje está um sistema de plantio de pinos, de eucalipto. A gente vai trabalhar algumas ações referentes a reflorestar com as nossas matas nativas, fazer nossas vivências, trabalhar nossa cultura, nossa língua. Atualmente o território são ocupado pluriétnico, são povos caigangue, guarani, iandeva, povos tucano e terena. Então ela está nesse sistema e a ideia é a gente fazer um tema de cooperação técnica, vovos indígenas, entidade ICFAC, que é o Instituto Etnobiodiverso Ângelo Cretan e o Governo do Estado. A instituição do Conselho está prevista para acontecer em até seis meses, após a realização da Conferência Estadual dos Povos Indígenas. O órgão ficará vinculado à Secretaria da Mulher e Igualdade Racial e contará com 26 integrantes e seus respectivos suplentes. Haverá também um representante da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, de várias etnias e dois representantes de organizações não governamentais. A CIDADE NO BRASIL